Cada Instrumento Cada Instrumento Tem Um Som Diferente Se Quiser Descobrir Vem Brincar Com A Gente Cada Instrumento Tem Um Som Diferente Se Quiser Descobrir Vem Brincar Com A Gente A Bateria Faz O Piano Faz A Guitarra Faz O Baixo Faz Tom 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 O baixo faz Bateria! Piano! Guitarra! Baixo! Todos os instrumentos juntos! Todos os instrumentos juntos! cause... Legenda Adriana Zanotto